Um novo momento de muitas vitórias pra viver e para sonhar Eu autorizei hoje aqui o secretário Fledeon a fazer o nosso projeto aqui pra ir pra procuradoria, pra ir pra o município e pra ir pra todas as entidades que for necessário passar e eu autorizei ele a comprar ainda esse ano, se Deus quiser, aqui a PAI, pra ampliar isso a ficar pra vocês. Aqui vai ficar um projeto lindo, eu tava dizendo aqui, eu não sou engenheira, mas antes de entrar aqui a gente chamou o engenheiro do município, que é o secretário Pedro, pra ver a questão do espaço, pra ver a agilidade, isso aqui o diretor vai ficar cobrando, vai ficar em cima, eu não tenho muito tempo, mas ele vai resolver e chegar só pra mim e autorizar junto com o Fledeon e a gente pagar e dar pra PAI. Agradeço a prefeita Rosário Chimenez pelo apoio dado à instituição ao longo dos anos. E tudo isso é muito novo pras nossas escolas, mas nós estamos fazendo, estamos fazendo e vamos melhorar cada ano o atendimento das nossas crianças que precisam de inclusão. Esse deve ser o nosso olhar. Sabe por quê? Porque essas crianças crescem, vão se tornar adultas. E depois de adultas elas precisam ter seu lugar garantido.